Um homem ficou ferido depois de ser atropelado hoje pela manhã na Asa Norte. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. O atropelamento aconteceu na 303 da Asa Norte, em frente a um comércio local. O vídeo do corpo de bombeiros mostra o homem sendo atendido depois de ter sido atingido por um carro. Jean da Silva Cristalino, de 46 anos, sofreu ferimentos leves e uma fratura. Três equipes dos bombeiros fizeram atendimento e encaminharam o homem ao hospital de base. O motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia investiga o caso. O pontapé para a corrida mais animada da capital foi dado na manhã desta sexta-feira. Durante uma reunião entre organizadores do evento, foram acertados os últimos detalhes. A Pink for Life Run é um evento da TV Band, rádio Band News FM e o jornal Metro. Será uma corrida de rua somente para mulheres, em parceria com o Outubro Rosa. Pink for Life Run é um evento esportivo que visa juntar o útil ao necessário. Também busca estimular a participação da população feminina no controle e diagnóstico do câncer de mama. A madrinha da corrida é a consagrada atleta Lucélia Pérez. A escolha não poderia ter sido melhor. Além de ser uma renomada corredora brasileira, a irmã dela já teve câncer de mama. Uma realidade de muitas brasileiras. Eu acho muito importante participar de campanhas como essa e alertar todas as mulheres para os benefícios de você estar sempre atenta ao seu corpo e fazer o autoexame, fazer as consultas médicas periódicas. É importante. A corrida é uma iniciativa da TV Band, rádio Band News e o Metro Jornal, em apoio à campanha realizada no mês de outubro, que aborda a necessidade do trabalho de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Na abertura oficial do evento, o gerente comercial da Band falou sobre o engajamento do grupo no tema. A Band não podia deixar passar uma oportunidade de também estar entrando nesse mercado. É um grupo de comunicação muito importante para a praça. E é um tema que agora vai fazer parte do nosso DNA também, que é promover a saúde, promover eventos em Brasília. A gente está muito feliz com isso. Outros organizadores do evento destacaram que a Pink for Life Run é a junção perfeita entre o bem-estar e a saúde. Achamos uma ideia maravilhosa, que é você conjugar o esporte com a alimentação saudável. Como essa corrida, ela mostra justamente o lado do esporte, o lado do saúde. Estamos muito felizes com o convite de poder aceitar e participar desse evento. Nós, da empresa, nós temos também um instituto, e esse instituto já trabalha bastante na luta contra o câncer de mama, então vai gerar, assim, bastante valor para a gente. O bacana da campanha é essa, né? Além de você ter um discurso de prevenção, né, do Outubro Rosa, esse chamamento, esse engajamento de você também ter a participação da mulher na rua e ter ela correndo, ter fazendo atividade física. Olha, eu não sou muito de correr, mas dessa eu vou participar porque a causa é nobre. E quem quiser, corre, porque são mil vagas para participar nos percursos de 5 e 10 quilômetros. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site www.pinkforliferun.com. Veja a seguir as dicas de diversão para o fim de semana no próximo bloco do Bande Cidade. Até já!